Maltratado Lá vai Ele com a coroa de espinho, com a fronte sangrando pelo caminho Lá vai Ele preparado para cumprir o que o Pai ordenou Sendo uma missão difícil, mas Jesus Cristo não recusou Foi difícil o dia do sacrifício O Pai enviando o Filho para morrer pelas nações Como um cordeiro Jesus foi levado para ser sacrificado pelos seus irmãos Lá vai Ele preparado para cumprir o que o Pai ordenou Sendo uma missão difícil, mas Jesus Cristo não recusou Como foi difícil o dia do sacrifício O Pai enviando o Filho para morrer pelas nações Como um cordeiro Jesus foi levado para ser sacrificado pelos seus irmãos Como um cordeiro Jesus foi levado para ser sacrificado pelos seus irmãos Como um cordeiro Como um cordeiro O Pai enviando o Filho para morrer pelas nações Como um cordeiro Como um cordeiro Como um cordeiro Jesus foi levado para ser sacrificado pelos seus irmãos Pelos seus irmãos